Olá, meus amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então, maravilha! Sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL! Lembrando que todos os domingos, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que é de graça! Mas se você já é inscrito aqui, deixe o seu forte like! Dá aquela dedada gostosa no like! Então, meus amigos, vamos assistir hoje mais um vídeo bacana e muito legal aqui nesse canal! Explore o canal, visite as playlists que está tudo organizadas e também os outros vídeos do canal! Gente, vamos assistir esse vídeo fazendo o seguinte... Bebendo uma fanta laranja no seu tamanho e sabor original E comendo um delicioso biscoito de coco da Vita Massa! Gente, que biscoito gostoso esse biscoito de coco da Vita Massa! Acompanhando com uma fanta laranja! Então, pessoal, bora assistir o vídeo! Roda aí! Bem, amigos, no vídeo de hoje aqui, falar agora que os canais analógicos estão saindo aos poucos, né? Vocês estão vendo aí? Já são agora 16 canais analógicos e futuramente aí vai sair mais canais analógicos aí, viu, pessoal? Vai sair aí TV como a TV Canção Nova, TV Século XXI, o canal Hit, né? O canal Ideal TV, esses canais aí vão encerrar seus sinais aí futuramente aí no sinal analógico! Porque, realmente, a cada dia chegar até 2022 lá, que é a pretensão de encerrar logo os canais analógicos, né? Para dar espaço para os canais digitais! E encerrar seus canais analógicos, né? E vai ficar cada vez mais pouco! Até 2022 lá, o fim do primeiro semestre, vai estar, o quê? Uns 10 canais ou menos, né? E o último vídeo que eu fiz, o quê? Tinha o quê? 21 canais, 21 canais analógicos na parabólica! Aí, no fim do vídeo, eu vou mostrar para vocês uma tabela aí de quantos canais tem aí analógicos no momento na parabólica, gente! Olha! E, realmente, no momento que desligar até a rede Globo aí, que está para sair aí, no momento de desligar, os outros canais vão... Vai ser um efeito dominó, vai ser um canal saindo atrás do outro! Quando sair a Globo, ninguém vai mais se interessar em assistir o sinal analógico! O sinal analógico da parabólica dos receptores analógicos já teve uma queda no momento que saiu o esporte interativo, né? Quando tinha o esporte interativo, o pessoal gostava de assistir o jogo, né? Aí, vendia bastante ainda, mas no momento que o esporte interativo saiu, ó... Deu uma queda brusca na venda de receptores analógicos! Como eu falei, receptores analógicos, daqui por diante, vai servir para ligar ventilador no controle remoto, árvores de Natal e abajur no controle remoto, para escorar a porta, para usar como peixe de papel, é para isso que vai servir no futuro aí, esses receptores analógicos aí, aqueles que tiveram tomada na traseira, tá pessoal? Tem receptores aí que tem tomada, né? No seu painel traseiro, você conecta ali, liga no controle remoto para acionar, seja o que for aí, seja lá um ventilador, ou um abajur, ou abo de Natal ali para ligar um pisca-pisca, ó! Chique no último, hein? Chique no último, hein? Um pisca-pisca aí, acionado com abo de Natal no controle remoto, hein gente? Não é para qualquer um, não, então é isso aí, gente, vamos mostrar para vocês aí nos canais que estão no momento na parabólica com sinal analógico. Os canais analógicos agora, amigos, vamos ver aqui a lista agora, o canal 1, que é a TV Globo, e aqui o 2, está a Record, USBT, o canal 3, canal 4, está a BandSat, e aqui está o sinal da Rede TV, está o sinal fraco, né? TV Aparecida, aqui o canal Rural, aqui o canal do Boi, aqui a Rede Vida, e aqui a TV Século XXI, esse canal vai sair também do Analógico em breve, Ideal TV, mas o canal vai sair em breve, Hit, mais um canal sair em breve também, TV Novo Tempo, esse também vai sair, TV Canção Nova também, mais um canal próximo a sair, Rede 21, também, pretensão de sair, e a TV Senado aí, brevemente, também pretende sair, pessoal, tá aí, ó, 16 canais analógicos pegando no momento no receptor analógico, aí, pessoal, receptor analógico, 16 canais, ó, vou voltar aqui, ó, canal 1, volta, canal 16, tem um agora poucos canais aqui, né, mais reduzido aí, e como o Shoptime já foi retirado, né, do analógico, agora vou realmente aposentar lá aí, só vou usar mesmo pra ligar os currinhos da TV no contorno remoto, que é o que vai servir aí, vou desligar os cabos dele da TV, né, e vai ser isso assim, vou explicar como é que desativa aí os canais que saem do ar do seu receptor. Bom, pessoal, procedimento é o seguinte aqui, você pressiona menu, depois 99, e aqui, você pressiona aqui, vídeos site, e a tecla skip, pressionar, aí vai aparecer lá um pontinho entre os dois números, e pressiona story, pronto, vai apagar os canais que está fora do ar da lista, e você só vai sintonizar os canais que pegaram, né, aqui, ó, tecla menu, digite 99, skip, history, pronto, muito simples, pessoal, entendeu? É isso aí. É isso aí, pessoal, viram aí, ó, e esses canais que eu citei aqui, como eu falei aí, canção nova, século 21, hit, e rede 21, aí, tem também a TV ideal aí, cinco canais pelo menos aí, mas, tá mais provável, mais perto aí de sair três aí, viu, três canais aí, canção nova, sinal analógico, pra sair também, e TV ideal, mais uns cinco ou seis canais aí, vão sair, viu, o mais perto possível aí, ó, três canais aí, logo em breve, vão sair aí, de novo, nos canais analógicos, gente, e muito pra frente aí, seis canais, gente, vai ser, ó, sumiço total aí, vai ficar mais leve, pra parabólico, pra ter mais canais digitais, é isso aí, gente, é o futuro aí, gente, sinal digital em HD na parabólica, de graça, sem assinatura, tem um recado pra vocês, galera. Amigos, quero divulgar aqui o grupo que eu tenho no Facebook, grupo de antenistas, e de parabólicas, satélites, o grupo se chama parabólicas e satélites, você quer participar do grupo? Entre lá, peça o seu convite, mas antes, responda todo o questionário, gente, todo esse questionário aqui, responda todas as perguntas, não deixe uma pergunta sem responder, e depois responder as perguntas, concordar com as regras do grupo, se você responder tudo isso, vai ser aceito no grupo, mas se não responder nenhuma pergunta aí, tem que só responde só uma pergunta, só será recusado pelos administradores do grupo, não vão te aceitar, mas se você respondeu tudo ok, chega a dar até gosto de adicionar, vamos adicionar lá, é uma maravilha, respondam tudo, é fácil, não vai cair a mão, não vai levar uma eternidade, é uma pergunta rapidinha ali, responda ali, que você vai ser adicionado lá, no grupo parabólicas e satélites, no Facebook, e se você quiser, pode ser adicionado também, no grupo parabólicas e satélites, no WhatsApp, se você quiser entrar, é só pedir o número lá, no grupo do Facebook, tá pessoal? Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, como vocês viram aí, sinal analógico aí, cada vez aos poucos, encerrando aí, e ficando com poucos canais, então, o jeito aí, vamos migrar para o digital aí, com receptores aí, tipo B, de Insight, de Vision Tag, que são receptores baratíssimos, em conta, que cabem no seu bolso, então é isso aí pessoal, foi o vídeo de hoje. É isso aí meus amigos, este foi o vídeo de hoje, aqui no canal, Edson Neite, EJL, lembrando que todos os domingos, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que é de graça, você não paga nada, mas se você já é inscrito, deixe o seu forte like, dê nada gostosa no like, então meus amigos, muito obrigado, fiquem todos com Deus, e valeu! sãf-em-em-em-em-em-em-em-em-em! A CIDADE NO BRASIL